E aí, família! Tudo bem com você? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E pra vocês que pensaram que mais uma vez a gente ia passar perrengue sozinho, não, não, não. Trouxemos aqui a nossa prima, o nome dela é... Jennifer! Mas é, realmente, o nome dela é Jennifer. Galera, aí no vídeo de hoje viemos com mais um desafio. A gente tá gostando muito de fazer vídeo de desafio aqui no canal. Se vocês estiverem gostando, comenta muito aqui embaixo pra gente trazer mais desafio pra vocês. E qual será o desafio de hoje? Brigadeiro, brigadeirinho e brigadeirão. Não sabemos o que tem no conteúdo desse brigadeiro. Hoje nossa prima Larissa vai ser... Educação 000. Hoje nossa prima Larissa vai ser a produção. Ela já trouxe os brigadeirinhos tudo pronto de casa. Não sei qual brigadeiro ela fez, que ela é bem malvada. Muito maldosa mesmo. Ela não falou, ela só chegou rindo muito aqui. Então não sabia. Mas provavelmente vai vir mal no canal aí. Meu Deus, não me deixa falar. Eu gosto de falar. Deixa a menina que veio participar falar. Ok, mas ela não sabe do que se trata. Ela chegou de surpresa. Que a outra convidada... A outra... Ia ser outra pessoa que ia participar. Mas houve um cobraninha aí. Ela teve que correr em nossa salvação. Foi... O nome dela é... Como vocês viram no copo, copinho. O copão a gente ficou de pé, descosta. Mas hoje a gente vai fechar o olho. Meu Deus, a educação hoje é demais. Ele já falou. Então a gente já fez aqui os... Os nomes, né, Brigadeiro? Nós já sorteamos aqui os três nomes. Que ela tá com dificuldade. Eu vou deixar fraco assumir o controle do canal. Eu vou lavar o tativo. Então, galera, já separamos aqui os três nomes. Não sabemos qual são. Não sabemos. Tá aqui Brigadeiro, Brigadeirinho e Brigadeirão. Um desses três papéis. Então agora a gente vai sortear os papéis. Vamos ver quem tirar Brigadeirinho, quem tirar Brigadeiro, quem tirar Brigadeirão. Vamos fechar o olho depois do sorteio. E Larissa vai lá dentro da geladeira onde ela botou as coisas e vai botar na mesa. Quando ela mandar a gente abrir os olhos, a gente vai abrir e ver ali, né, o que que tem dentro do brigadeiro. Se tá gostoso ou não. Posso falar agora? Provavelmente não vai ter só Brigadeiro Bom. Talvez ela também traga Brigadeiro Bom pra gente. mas provavelmente vai ter muito Brigadeiro ruim aí porque ela não é boa com a gente. Então vai vir bomba por aí. E se já gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então bora pro sorteio? Deixa eu falar ainda como falei? Deixa eu gravar. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram está aqui na descrição. A gente vai deixar o Instagram dela também pra bater Instagram. E o Instagram dela também vai estar aqui. Agora vamos com a primeira rodada. Ah, eu vou com esse. Ah, eu vou pegar daqui. Ah, meu Deus. Que não venha coisa ruim. Que não venha brigadeirão. Ah! Você ouviu aqui. Brigadeiro! Brigadeirinho! Ui! Brigadeirinho! Ah, não. É Brigadeirão, meu irmão. O meu bem Brigadeirinho. Se deu mal. Olha gente, Brigadeirinho, Brigadeirão e Brigadeiro. Primeiro vamos começar com esse daqui, ó. Vou começar leve com vocês. Obrigado, produção. É de quê? Pode abrir, produção? Pode. De que esse desgrave? Beijinho. É beijinho? Acertou. Ah, eu ligado que eu tirei o Brigadeirão. Qual que é o meu? O meu pequenininho. Gente, esse é o Brigadeirão. Gente, é muita coisa. Logo beijinho que eu amo. Graças a Deus não fez nada ruim. Eu já comi o Brigadeirão. Olha o sepo de Brigadeiro. Olha gente, que delícia. Obrigado, meu Deus. Eu já tava imaginando coisa, a produção é boa. Mas tem coisa pior pra vir por aí. Então deixa eu comer o beijinho. Calma, Frado, devagar. Tá poupando, né? É, cara, eu tô quase mordendo o dedo. O meu doceano Brigadeiro tá muito grande. Galera, então agora que já saboreamos esse maravilhoso Brigadeiro de beijinho e ela termina de comer, vamos à próxima rodada. Que velha. Segundo eu não vou mais pegar, gente. Que isso, que maldade. Pode abrir? Eu já tinha abrido. Que que é isso? Ah, meu Deus. É de que é isso? Tá parecendo machucado. Parecendo um pouco de fã. Tá parecendo machucado. É de que é isso, produção? É morango. Isso aqui é carne moída. Que carne moída. Não põe a mão não. Você não sabe qual você vai comer. Olha o coronavírio. Gente, isso daqui tá parecendo uma bosta. Eu acho que tá parecendo um tipo machucado. Olha que nojo. Que que você acha? Eu não quero pegar o brigadeirão. O brigadeirão tá bem recheado na carne, menina. Gente, se eu soubesse, eu chamava o meu cunhado mesmo pra ser a produção. Porque minha prima pegou pesado nisso aqui. Pesadérrimo. Carne cru. Então agora vamos sortear e que não venha brigadeirão pra mim. Mas antes eu sortear o primeiro de ver. Ai, eu tô sentindo que eu peguei maior. Vem perto, Larissa, pra mostrar. Calma, Flávio. Eu tirei brigadeiro. Ai, brigadeirinho. Obrigado, Larissa. Ai, senhor, obrigado. Eu não vou dar conta, não. Que isso, que dá muita carne. Tá bom, já começa comendo logo. Tá até agarrado no prato de tão delicioso que ele tá. Meu Deus. Agarrou no prato. Arrasou, hein, primo. Ai, meu Deus. Não é possível. Não, ela vai ter que chegar nessa parte. É pior pra ela comer assim. Tá, tá. Tá em pé. Ui. Ai, meu Deus. Bonita não. Tô vindo. Gori. Ui, tá babando a bela. Vem em mim agora, Larissa. Vai, Flávio. Deixa eu vou mostrar que eu sou demais. Ai, meu Deus. É ruim. Embora. Os angolinhos inteiros. Ai, que nojo. O angolinho inteiro. Comer a carne logo, é só o brigadeiro. O balde. Que balde. Que balde. Não pode cuspir, não. Você nem sente a carne. Você vai ver só. Mori. Junto com o brilho. Ui, para. Lembrou lesba. Ui. Calma. Você enfia tudo que você não vai sentir. Vai na mico. Você vai pequeno. Você vai comer duas vezes. Calma, Flávio. Calma. Você não vai sentir a carne. Calma. Olha isso. Sente sim. Sente sim. Não gole de vez. Eu nem martiguei. Ai, que isso, produção. Pode abrir. Que bosta é essa. Que bosta é essa. Que bosta é essa que você fez agora. Ai, pipoca. Pipoca. É pipoca? É pipoca. Qual pipoca? Brigadeira de pipoca. Brigadeira de fandangos. É fandangos isso aqui. Meu Deus, de onde você tirou essas ideias logo? Tá falando, isso é fandangos. É carne cru. É. Bem peculiar. Tá pegando pesado, não é filho? Caiu aqui, ó. Brigadeirinho, por favor. Ai, não acredito. Brigadeirinho. Ah, brigadeirinho. Ai, não, tá tudo. Brigadeiro. Graças a Deus. Por isso, eu não quero sair daqui diabética. É brigadeiro? Pipoca, pipoca. É o meu que é esse, Tito? É o meu. O meu é brigadeiro, criança. Brigadeiro é esse. É? Ah, Tito. Agora você passa um pedaço aqui e dá ela. É doce de leite. É bom prazo? É bom prazo? É bom prazo? Recomendo. Brigadeiro de pipoca. Muito gostoso. Caiu aqui pra mastigar, também gostei. Gostei? Melhor do que brigadeiro de carne molida cru. É verdade. Depois desse peculiar brigadeiro de pipoca, de doce de leite, doce de leite, vamos à próxima rodada. Ai, tá gente, o pior foi esse pra mim. Então vamos à próxima rodada. Pode abrir? Pode abrir, produção. É bom ou ruim? É uma delícia. Pode abrir. Ah, o cachorro cagou no prato. Prato, você deu de aberto? Prato, cagou no prato. Que isso, cara? Eu não come essa coisa, não. Fravo deu uma cagada na madruga, botou o couve na geladeira e botou do leite de comer. É brigadeiro de doce de leite com couve, Larissa? A produção tá bem. Que isso, Prado? Com as ideias... Ninguém sabe o que é brigadeiro assim, tá no prato. Galera, lembrando que não façam isso em casa. A gente faz, mas a gente tem consciência. Não tem uns não, porque se a gente tivesse consciência, a gente não ia tá fazendo. Vamos então fazer o sorteio dos brigadeiros. 1, 2, 3, 2, 3... Dá sua bosta. Já! Pode pegar, eu pego. Ai, peguei brigadeirão. Ai, eu tô com medo. Brigadeirão. Por favor. Brigadeirinho! Brigadeiro. Mas acredito, de novo! Faz de novo! Eu não vou sortear de novo, não, Bandira. Faz de novo, sim. Essa ela pegou com o rematela. Duda foi o copão. Sortei de novo, Prado. Você quer sentar aqui e comer o brigadeirão, produção? Frávio, o que é isso, Frávio? Não, mas pode sair bem pra saúde. Me dá o meu brigadeirinho, então eu vou comer. Frávio, o que é o copo, Frávio? O meu é rato. Você comeu de tido, que é brigadeirinho. Não, brigadeirinho é o mesmo. Ah, tá. Que isso, eu não vou conseguir comer isso, não. O que é isso, amor? O copo é um delito. Que isso? Eu tô passando mal, já. Vê tudo na boca. Não, não. Ai, eu não vou conseguir. Ah, o goritinho. Se você jogar, eu vou estudar. Vira pra lá, ó. Gente, eu amo couve. Juro, eu como couve até cru. Põe na boca. Põe tudo na boca. Elas vão fazer esse charminho só pra não comer. Eu não amo. Mentira! Não desisto, não, Jair. Senão, filha. Ai, eu comi um pedação. Você deve comer o nervo da pôr. Não, é o nervo. Vai, garota. Vai lá, garota. Quanto mais mastigar, é pior. Vai, ó. Vai sair só couve na bosta hoje. Vai cagar com o cocô. O cocô vai estar bem nutrido de carne moída. Creme de leite, cocô. Ai, que nojo. Pode abrir. É bom? Ah, esse é de boa. Brigadeiro normal? Ai, eu tô até com nojo. Ah, depois de toda essa nojeira que ela deu, né? Só isso aqui pra valer a pena. Ai, mas eu não aguento comer mais nada. Também não. Eu aguento. O doce é um negócio que enjooa. É, eu quero o pequeno também, que eu já tô enjooada. Que isso, senhor? Você é só um bicho. É um pra cada. Ai, eu vou pegar o maior, meu bem. Eu peguei brigadeirinho. Não acredito, brigadeirão. Ai, eu ganhei o papel. Brigadeiro. 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 Mas é impossível ela falar que essa aqui é ruim. Mas eu não vou conseguir. Vai ter que comer tudinho. Meu Deus, minha barriga tá explodindo. O brigadeiro tá quase tamandando. Olha, parece... Menino. O brigadeiro parece se jogar na cara de um tomba. Tomba? Parece. Vou começar primeiro dessa vez. Parece um pastel. Parece um reburguete. Jennifer vai dar um pedacinho à produção, que é um pedacinho de brigadeiro. Viu como ela é boa, gente? Coração. Coração. Só pra não comer aquele grandão. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrando, mais uma vez, não façam isso em casa. Nós fazemos porque nós somos... Doidos. Fala notas. É, palhaço, né? Não façam... Porque nós somos doidos maiores de idade. Não façam isso sem a supervisão de um adulto, se você quiser fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. O nome dela é... Jennifer. Ela não ia falar o fato. Ela é um escroto, né? Ela não ia falar o fato. É, obrigada por ter vindo participar com a gente. Quem sabe numa próxima a gente pode trazer você aqui. Se você gostou do... Pra fazer uma coisa melhor. É. Se você gostou da participação de Jennifer, deixe aqui nos comentários. E vai deixando também de todos que já passaram por aqui. De quem mais você gostou e quer que a gente traga de novo. Pra fazer uma participação aqui no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, é isso. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau.